Bom dia, gente! Tudo bem? Olha quem apareceu, a bela dormecida, a bela sumida. Gente, hoje é domingo, dia das mamis. E eu decidi gravar um vlogzinho pra vocês. Acabei de passar uma hora de coco no cabelo, acabei de levantar. Tô com muita cólica. Esse mês tá... Esse mês tá fora do normal, gente, porque eu tô fazendo troca de remédio. Então, ontem eu lavei umas roupas, ó. Já coloquei o varalho pra fora. Parte de cima só calça e blusa. Embaixo tem short e camiseta. Agora são R$ 9,40. Viu também, já levantou, tá tirando o carro. Porque o carro fica no bar do pai dele. Aqui tem umas loucinhas pra lavar desde sexta-feira, porque ontem a gente chegou do serviço. E convidaram a gente pra ir no churrasco. Na verdade, eu ia na minha mãe ajudar ela a pintar, mas ela falou que não ia pintar mais ontem. Então, a gente ficou no churrasco. Então, eu não lavei. Só fiz um brigadeiro na hora que a gente chegou. Já arrumei a mesa pra gente tomar um café. Então, eu vou trazer vocês. Eu acho que eu vou gravar dois vídeos hoje, porque eu vou arrumar aqui. Vou subir lá na minha mãe, porque minha mãe tá pintando a casa. E eu vou ajudar ela. Então, bora passar esse domingo com a gente. Já arrumei aqui, ó. Tomar um cafezinho, um negocinho de café que o Vinícius não toma. Coisa, um suquinho. Tem manteiga. Cadê o bolacha? Já pegaram bolacha. Não peguei. Mas eu vou por aqui. Vou tentar de comer bolacha com requeijão. Aí tem requeijão, tem pão normal, pão integral. Então, eu vou trazer vocês comigo. Beleza? Então, bora lá, bora, gente. Ó, o cafezinho já tá. Pontinho, pontinho. Bora. Gente, eu esqueci completamente de que eu tava gravando. Já fui na minha mãe, a gente pintou a sala. A gente almoçou lá. Aí já tô em casa, já tomei banho. Tô cheia de tinta. Eu não tenho tinta no meu rosto. O meu braço. Cadê? Tem tinta. Tem tinta nas minhas pernas. Nessa mão aqui, ó. Cadê? Ô, maldito. Aí agora eu tô aqui limpa a minha sobrancelha. Já tinha feito uma hidratação no cabelo. Daqui a pouco eu solto ele. É, tô limpa a sobrancelha aqui, ó. Um pouquinho de cada lado, porque eu não aguento, porque eu dói demais. E como é eu que tô fazendo, né? Então eu vou de bem devagarzinho aqui virada com o espelho a vocês ali, ó. Ouvindo a música nova do John Vlogs. O Huawei. Huawei. Alguma coisa assim. Depois eu vou no aniversário. Eu vou filmar mais pra vocês. Vou filmar o resto do dia pra vocês. Beleza? Bora lá. Amores, fiz a unha, ó. A sobrancelha como ficou. Dei uma gofe aqui. Finge que não percebeu. Recolhi toda a roupa. Não tinha recolhido ainda. Tinha recolhido meu sapato, que tá ali do lado de fora. Fui no parabéns. Mostrei um pedacinho pra vocês. É. Agora são oito horas. Já tô vendo. Já fez minha marmita. Trouxe um pedaço de bolo pra minha mãe. Aí tipo aqui. E vou deitar. Acho que não tem louça pra lavar. Acho que não tem nada. Ficou só uma calcinha e uma cueca no varal. Porque a gente tomou banho. As toalhas já estavam secas. Eu coloquei pra lavar. O Vitor tá escovando o dente, eu acho. Tá passando uma coisa na TV. Nem sei o que é. Aí já vou pôr essa sopa aqui pra dentro. Que é a dele. Eu vou separar a dele e a minha. Cadê um guarda-sua? Vou trocar de calça. Porque a calça tá apertando minha barriga aqui, ó. Minha barriga tá inchada. Deixa aqui aberto que o Vinicius vai molhar ali aquelas pontas. Queria falar alguma coisa. Esqueci. Olha o quanto de roupa que eu tenho pra passar. Acho que eu vou passar amanhã. Não sei. Passa a menor ideia.